Fala jovens, beleza? Estamos no vídeo de hoje um pouco diferente fiquei sabendo que no mercado não tem mais nada eu já tenho algumas coisas em casa por mais ou menos umas 3 semanas sobre o coronavírus, que a gente teve que estocar um pouco de comida não perecível Enfim, eu tô indo lá agora, tá garoando um pouco Hoje é dia, eu acho que... Hoje é dia 19 de março, uma quinta-feira agora são mais ou menos 11 horas da manhã Eu tô aqui em Bournemouth, em Londres Vamos lá, vamos ver como é que tá a situação no mercado então já que não tem nada A palavra é que tá uma fila, que tá um caos Aqui perto da minha casa tem 3 mercados Eu tô indo lá pra ver isso de perto Não consigo ir precisando de alguma coisa, mas... Vamos lá, vamos ver o que tem Sou eu e minha sacola, se eu resolver comprar alguma coisa Aqui na Inglaterra, quem sai pra rua sabe que tem que ter sacola Sai com sacola Enfim, então nos vemos nos mercados Eu vou em 3 mercados Eu vou no Sandsburg, eu vou no Lidl e eu vou no Audi Beleza? Então é isso aí, fui Olha a criancinha ali ó Astro Martin Ó, tô chegando no Audi Já entro no mercado, você já vê que não tem cesta Não tem cesta Não tem cesta Aparentemente Tá bem cheio Bem lotado de gente A parte de carnes ó Bem vazia Aqui ainda tem um pouco Tem mais parte de bacon Esse tipo de coisa Presunto Salame Uma parte de leite Tem bastante leite ainda Tranquilo Leite estraga né Aqui, tudo desarrumado Cara, isso aqui geralmente é tudo arrumado Ainda tem macarrão Tem algumas coisas Parte de enlatados Ainda tem Isso aqui É ervilha Isso aqui acho que Eu não sei o que que é isso aqui Tem algumas coisas aqui ainda Uns Curry, steak Uns negócios estranhos aqui ainda Tá tranquilo Olha os meus que eles estão deixando aqui ó Falando que você pode pegar no máximo 4 unidades pro produto Pra todo mundo Tem todos Agora que eu vi o aviso Tem todos os lugares o aviso Bebida ainda tem Todo mundo pode ficar bêbido Ração pra cachorro, pra gato Cachorro não vai passar fome Água Tem bastante água Aqui a gente comprou muita água Que a água daqui tem muito Acho que é calcário Se não me engano Que a gente compra pra tomar Suco ainda Coca-Cola Aqui era onde ficava o papel higiênico Papel toalha, papel higiênico nada Zero Ou seja Em vez de cagar e limpar com papel É só cagar e tomar banho Pronto Falei Economiza papel Salva o meio ambiente ainda Ó Fralda tem Quem quiser comprar fralda Pode usar fralda ainda Agora eles estão voltando com a cesta ó Parte de congelados Ainda tem bastante coisa Pizza Pizza Você paga ó 99% de uma pizza Você consegue comer Tranquilo Sorvete Tem bastante coisa ainda Esse aqui Esse anel de cebola é muito bom Enfim basicamente é isso Eu não achei arroz Macarrão tem pouco Mas ainda tem Então Esse é um dos mercados Então Eu comprei algumas coisas aqui ó E Agora eu vou Pro outro mercado Eu tô no áudio Eu vou pro Lidl agora Ó Uma dica pra vocês Comprar pasta de amendoim Essa aqui não é muito boa Mas Pasta de amendoim Geralmente É bom você comer Porque você vai ficar um tempo sem comer Então se você quiser salvar dinheiro E salvar comida Você quer comprar pasta de amendoim E daí Você Fica com o somago cheio Por mais tempo Por quê? Porque ela demora Pra processar Então é quando Você vai ficar muito tempo sem comer Tipo Ah você quer Comer um bagulho e E dormir Ou quer salvar Tá acabando a comida na sua casa Comprar pasta de amendoim Não tem no mercado Acabou Fim do mundo Comprar pasta de amendoim A pão tem bastante ó Vou pegar um pão aqui O quilo tá normal Tá de boa Aqui eu peguei Um saco de batata de um quilo Um Faco com doze brioches De pão Um molho branco Dois macarrões Macarrões Macarrão Macarrões Um Tipo tempero pra arroz É Quinze fatias de queijo cheddar Quatro Sardinhas Dois steaks daqueles tipo inatado Que tem qualidade de bastante E uma parte de amendoim Nesse mercado Vamos ver quanto vai dar isso aqui Eu chuto que dá Quase Dezoito libras Olha aí ó Tudo que eu comprei Deu exatamente Onze libras e sessenta e seis Então vamos pro outro mercado agora Vamos pro Lidl Cheguei no Lidl Vamos ver como é que tá o Lidl É o Lidl Tá meio triste Aqui é onde ficam os pães Não tem mais nada Aqui tá bem Isso aqui fica umas cinco caixas Pra cima Aqui tem um pouco de coisa ainda Aqui é os frescos que eles fazem Todos os dias Que cheiro é insuportavelmente maravilhoso Vamos lá de comprar todos esses pão aí Olha aqui a situação Que é a parte de carnes Nunca que você vê um mercado assim aqui Não existe Aqui é a parte de bacon Essas porcaria aí Tá, tem bastante Bacon, bacon Só que eu vim de bacon Vou comprar os bacon falando isso Congela o bacon, come bacon Aqui é onde ficam os frangos Saíram tudo voando Não tem nada Nothing Aqui algumas coisas que estão na promoção Que geralmente vence rápido Eles colocam aqui Também não tem muita coisa Aqui a parte de De ovo Não tem nada de ovo Preciso de sal Açúcar Açúcar Não quero açúcar Eu não uso açúcar Quero sal Não acho sal A parte de macarrão A parte de macarrão Zero Tem molho de tomate ainda Ali ó Não vou comprar mais o que eu tenho em casa Aí vou pegar dessa pasta que a Jessica gosta Ainda tem um pouco de latado Ainda tem um pouco de latado Tem um pouco de feijão ali ó Ali Um pouco de latado aqui ó Ainda tem bastante coisa Eu peguei duas pastas aqui Um suco de laranja e um bacon Vamos pegar uns feijão também agora Achei uma cestinha Chocolate também dá pra viver de chocolate Dá pra viver de Nutella Paga 1,19 Dá pra viver de Springles Olha aí ó 75 pounds 75 pi É salgado Não vai morrer Parte de fralda Shampoo Olha o que eu achei Papel toalha ó Dá pra limpar a bunda com papel toalha Não dá? Papel higiênico daqui Ração de cachorro também tem ó Falei cachorro não passa fome Eu já comi muita ração de cachorro Não morri então eu vivo até hoje Então Dá pra comer também Olha a parte de congelados Ainda tem também É difícil acabar com todas essas coisas É tem bastante vazio Mas ainda tem bastante coisa Tem uns negócios aqui que eles põem na promoção Que é desse lado Aqui a parte de peixe De frango tipo Empanado Ó leite Vou pegar suco de laranja Que não tem Em casa Tem água também É bastante água Essa água Buston é uma porcaria Eu odeio essa água Mas tem bastante coisa Suco aqui de caixinha ó Olha o filho do mercado Que é pro caixa rápido Olha 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 o filho Aqui eu gostei R$7,63 3 juízes Suco de laranja 2 potes de bacon 4 feijões E 2 pastas de tomate Olha que eu encontro aqui ó Só o brasileiro nesse lugar Rafael Hest Tamo junto Isso aí Então agora eu vou passar no Sandesburg Porque é caminho De casa Tem a Poundland aqui ó Mas eu não vou passar na Poundland Porque Poundland é mais coisa tipo Salgadinho, chocolate Esse tipo de coisa Então eu não quero esperar O que eu não achei? É difícil de achar Tá sendo O que? Carne né? Carne, frango Arroz Macarrão Molho de tomate E sal também não achei Nos mercados É isso que Tá saindo Ó o negócio da Sky fechado Ninguém trabalhando Por enquanto só isso Nesse mercado eu não tinha aviso de pegar tantas unidades Pelo menos eu não vi Tem o Asda e tem o Tesco aqui Eu não vou conseguir ir Até consigo, mas eu não vou Meu primo falou que Também tá bem feia a situação lá Mas ele achou arroz no Asda Porque o Asda é um mercado grande E eu preciso trocar de ombro Porque tá doendo aqui a sacola Vamos ver se eu acho Sal na Poundstrasher E algum dia eu vou gravar a Primark pra vocês ó Que é o calçadão de Boscom Se a gente tem medo, fala ruim Mas eu adoro esse lugar Aqui eu achei sal 750 gramas E 49 pi Mas aqui tem bastante coisa tá Tá tranquilo Mas aqui também não tem papel higiênico Só tem papel toalha Tem papel toalha Também certo É meio áspero né Mas também é certo Na moral, a sacola deve tá pesando Sei lá velho Uns... Sei lá Uns... Dez quilos Quinze quilos Sei lá Quinze não é Mas uns dez tá pesando Ou mais Ou vinte Ó aqui na Poundstrasher Eu comprei só um sal Paguei... Quarenta e cinco pi eu acho Agora tô indo no Sandburg E daí pra casa Porque eu não consigo mais carregar nada Já tem comida aqui pra bastante tempo já de novo Com mais que o que tem em casa tá ótimo Logo que você entra no Sandburg Você já vê pra terra vazia Muita coisa vazia O mercado não fica assim Olha aqui Olha isso Parece em The Walking Dead Nossa o Sandburg tá... Tá feio pra caralho velho Olha Nossa mãe mano Quem vem aqui Dá um piripacto Continua Pra variar bacon tem Presunto tem Leite tem bastante leite Ninguém tá comprando leite Eu adoro leite Eu me vivia de leite e pão Mas não dá Pra viver de leite e pão Parte de Danone Yacute Parte de manteiga Suco de laranja Pão tipo caseiro O Sandburg tá bem Bem feio mesmo Aqui a parte de pão Nossa Olha isso aqui Não tem nada no mercado Tem nada no mercado mais Só gelo Quer comprar gelo? Qual gelo você quer? Este gelo aqui? Ou aquele gelo ali? Aí tem um monte de coisa aí pra comprar aí ó Na promoção ainda 2 pounds ó Filé de passarinho Olha ali ó Olho de passarinho Aqui ó Também tá vazio Também tá vazio Aqui Eu não vou filmar lá Porque Olha aqui ó Desgotado Ovos Talvez amanhã Meia de manhã Ainda tem macarrão A parte de enlatado está vazia Mas ainda tem macarrão Arroz não tem Pra variar Tem molho de tomate Então Aqui no Sandburg Eu peguei 2 macarrões E 2 molhos de tomate Aqui eu só podia pegar 2 unidades de cada produto Eu tentei pegar 4 macarrão Mas era de um modelo diferente Eu achei que não tinha problema né Nem vi o aviso também Aí no caixa Aqui é aqueles caixa automático Eu passei 2 macarrões Depois fui passar o terceiro Ele falou Você não pode levar mais que 2 Aí deixei 2 lá Peguei 2 Gastei 3 alguma coisa eu acho Não lembro agora E... Tô indo pra casa Então galera Esse é o vídeo que eu queria fazer pra vocês hoje Pra vocês verem a situação que tá aqui Eu não sei como é que tá aí no Brasil Mas aqui a gente tá falando de Burmuth No sul da Inglaterra Uma cidade universitária E vamos ver Ontem pra quem não sabe Eu sou DJ aqui Não sei se você já viu isso Se você sabe Ontem quarta-feira É um dia muito forte Na balada aqui Eu geralmente acabo de trocar 6 horas da manhã Ontem eu fui embora as 2 da manhã Ou seja, não tinha ninguém Ninguém na rua Quem viu meu Instagram Viu lá E tá passando um carro aqui Vou filmar, peraí Já vi esse Mazda hein Mazda tunado Chunado Enfim Então é isso aí Espero que tenha gostado do vídeo Se gostou deixa um like aí Se não gostou Não gostou Eu nunca fiz vídeo no mercado Mas hoje eu gravei Tava meio cheio Não deu pra gravar 100% calmo Do jeito que eu gosto Mas Eu gravei com solar mesmo E é isso aí Então comenta aí o que você achou Comenta aí como é que tá sendo pra você E vamos aguardar Aproveitar também abastecer Vou pôr Vou pôr Essa aqui ó Zerou aqui Vamos zera Zerou 1,39 litro Tá caro Aí você põe e aperta Essa é 97 Ó a octanagem Ó Gasolina Não é diesel Não é diesel Então deu quantos litros 30,79 31 Vamos fazer a conta agora Pera aí Vamos fazer a conta commissions Ó Ó então fez Aproximadamente 144 milhas Vezes 1,6 Que deu acho que 230 Não lembro mais Aí eu dividi por 31 litros Deu 7,5 na cidade Porque esse tanque Foi o primeiro Que eu estou andando com o carro O carro tá acostumando comigo, eu tô acostumando com o carro, dei umas aceleradas pra curtir o carro um pouco, então tá aí a média.